Neste tempo de combate à pandemia do coronavírus, boas ações para ajudar o próximo sempre acontecem. Aqui no município, cerca de 90 voluntários estão confeccionando máscaras de TNT, que servirão para os colaboradores e os agentes da saúde que estão trabalhando nas barreiras sanitárias. Acompanhe na reportagem. O novo coronavírus já tem afetado alguns estabelecimentos, como farmácias e supermercados. Em muitas lojas daqui de Itatiba, falta, por exemplo, um dos itens mais importantes da saúde, as máscaras. E como esse objeto não pode deixar de ser usado pelos agentes da saúde, o Fundo Social de Solidariedade mobilizou diversas costureiras que, de forma voluntária, estão confeccionando máscaras de TNT. O propósito da confecção das máscaras foi tentar unir o útil ao agradável, vamos dizer assim. Então, existe assim uma dificuldade, ainda existe, a dificuldade dos municípios em encontrar máscaras diretas do fornecedor. Então, essa era uma necessidade que nós percebemos que precisava fornecer, mas a gente não encontrava para comprar essas máscaras. E, além disso, foi o propósito que o nosso pessoal, as nossas costureiras da terceira idade, que são extremamente ativas e estavam dentro de casa, não tinham como ocupar o seu tempo livre. Então, nós quisemos fazer exatamente isso, dar coisas para eles fazerem e, consequentemente, ajudar o município. A gente vai até a casa da pessoa que tem interesse, que entra em contato conosco, a gente entrega o TNT, sempre as máscaras são produzidas com tecido duplo, e também as alças para serem confeccionadas. As pessoas entram em contato e a gente fornece o material. Maiara ainda explicou que quase 90 voluntários estão comprometidos com esse projeto, doando seu tempo e com espírito solidário. Nós iniciamos no sábado esta campanha e, no domingo, eu publiquei o vídeo. Até então, nós estávamos com 10 costureiras. Hoje, depois dessa grande repercussão, nós estamos com 92 costureiras. Então, cresceu muito, inclusive pessoas e empresas que quiseram colaborar também com os tecidos. A gente percebe mais uma vez que Itatiba é uma cidade muito solidária. Dona Lucie é uma delas. Ela com outros colegas ficaram responsáveis por realizar os cortes dos tecidos e enviar os moldes de máscaras para as demais costureiras espalhadas pela cidade. Eu fui contratada por uma amiga, que estavam soltando material para fazer as máscaras, e daí eu já me senti na obrigação de colaborar. Aí, com a ajuda de outros amigos, eu estou no corte, na minha casa estamos cortando para distribuirmos para as costureiras. E estamos aqui desde segunda-feira nessa luta. Tenho uma pequena confecção, uma oficina. Trabalho para uma firma, eu parei com o serviço da firma para virarmos, fazer máscara. Logo após as voluntárias receberem os TNTs, costurarem as máscaras e entregar os produtos prontos, essa parte está sendo de estoque, estocar elas nas caixas para que os agentes da saúde recebam elas e eles possam trabalhar nas ruas. Mas também vão ser destinadas para os profissionais que estão na linha de frente em combate ao coronavírus. Cláudia, que é coordenadora da saúde, explicou o quanto é importante ter essas máscaras em estoque e também para qual finalidade elas devem ser usadas. Essa questão dos voluntários, da gente estar recebendo essas máscaras, é muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente vai proteger quem está fazendo visitas no domicílio. Nós temos agentes que vão fazer visitas e orientações na rua e nós temos as pessoas que são voluntárias e funcionárias que estão nas barreiras. Elas ficam a uma distância segura das pessoas, né? Então, elas podem utilizar essa máscara e elas vão ter uma barreira a mais para se proteger. Não é uma máscara destinada para profissionais que vão atender, fazer procedimentos técnicos, né? Porque a saúde não pode parar em casos de urgência. Ela não é uma máscara destinada para uso hospitalar. Podemos enfatizar, então, que essas máscaras são descartáveis? Essas máscaras são descartáveis, as pessoas estão nas ruas trabalhando em turnos, então, cada um usa a máscara até a sua saturação, né? Se ela ficar úmida, a gente fornece para que ela troque e depois ela é descartada, ela não pode ser reutilizada, tá? É super importante a gente frisar o porquê, como ela é descartável e a gente está com muitas pessoas e muitos voluntários na rua, a gente usa uma grande quantidade.